O Jair Gonçalves poderá fazer pergunta a qualquer um dos demais candidatos com o tema sorteado nesse instante. Reforma política. Eu vou fazer a pergunta para a Juliana. Juliana, como a gente pôde perceber esse ano, já houve uma pequena reforma. Muita coisa mudou do que a gente tinha para cá. Eu pergunto a você, até que ponto você acha que seria necessário fazer uma reforma política? Você acha que a reforma política seria viável fazer agora ou teríamos que pensar isso no futuro? Som. Eu acho que tem que ser para ontem. Por exemplo, o fim do foro privilegiado. Que acaba, a gente sabe que acaba dando, o próprio nome já fala, privilegiado, então acaba amparando, de uma certa forma, protegendo os políticos. Então eu acredito que é para ontem essa reforma. Porque é uma forma de acabar com a corrupção também. Eu enxergo dessa maneira. Um minuto para a réplica. Então, Juliana. A maioria dos problemas que nós enfrentamos no Brasil hoje é a política. Porque ela está sendo feita de forma errada. Acabou o bem comum. Nós não temos mais isso. O que nós estamos vivendo é uma época de barganha. Eu vejo hoje os deputados que estão desesperados, saindo lá de federal para vir estadual, senador saindo deputado, para poder manter o poder. Por quê? Porque participou de um jogo sujo e se vendeu a um sistema que manteve uma pessoa que deveria estar investigado. Eu penso que ele teria que ter saído. Esse cara não podia estar no governo da forma que está. Mas, infelizmente, quando nós olhamos lá em cima no partido, sempre tem um cacique, que é quem decide a vida do partido. Dessa forma, nós que estamos iniciando, nós não temos chance. Porque o dinheiro fica na mão do cacique. E quem sai fica na mão do cacique. Então, acho que isso precisa ser reformado. Um minuto para a réplica. Na verdade, uma das coisas que eu acho que tinha que acabar também é essa coisa de partido, coligação partidária. Porque foi o que eu disse no começo, na minha primeira pergunta. Muitas vezes a pessoa nem quer. Foi o que você acabou de falar. A pessoa nem quer se candidatar, sabe que não tem a possibilidade de se candidatar, mas ela quer ajudar uma outra pessoa que também sabe que não vai conseguir se não tiver ajuda dessa, porque já está queimada. Entende? Então, muitas vezes a pessoa usa dessa coisa de coligação para ajudar um outro que a sociedade não quer. Então, essa reforma política é para ontem, não é nem para amanhã, não é uma coisa futura, é para ontem mesmo.